Top TV Minutos, a Top do Brasil Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos a Top TV, a Top do Brasil. Hoje estou gravando o último vídeo do ano de 2023. Vim aqui para agradecer a todos os colaboradores, todos os telespectadores, todo mundo que nos assiste, que nos acompanha e que compartilha o nosso conteúdo e curte o nosso produto. Hoje nós vamos entrar no mérito da parte técnica do YouTube. Vou explicar para vocês como funciona o YouTube na prática, por trás dos bastidores. É um segmento muito interessante. E como que é feita a forma de monetização, de como que o YouTube age com o seu usuário no dia a dia. A Top TV tem desempenhado um bom trabalho nos últimos tempos. Eu criei a Top TV em 2017, mas por conta de outros atributos, a Top TV estava meio abandonada e eu não dei continuidade nesse período. E veio a pandemia e parei tudo de verdade, né? Todo mundo parou. Mas em 2022, ou seja, no final da pandemia, em 2022, eu resolvi retomar o canal do YouTube na Top TV. Então, o que aconteceu? Tivemos um bom desempenho. A Top TV foi bem aceita pelo Telexpectador, pelo próprio YouTube. Foi um sucesso tremendo. Eu quero agradecer a todos vocês, de coração. Toda a família mundial, porque não é só o Brasil, o mundo está nos assistindo. Isso é muito interessante. O desempenho foi excelente. Então, o que vamos fazer agora? O que eu quero dizer para vocês? Eu quero mostrar para vocês alguns detalhes que o YouTube nos aponta, como ele nos ajuda, nos auxilia a dar continuidade ao procedimento do YouTube, do canal, como que a gente segue o formato, por onde nós temos que seguir o rumo e o caminho que temos que tomar para ter êxito no YouTube. A Top TV, ela é um canal de entretenimento, né? Vamos começar por aí. É um canal de entretenimento. Como vocês sabem e verem, temos diversidade de conteúdo, conteúdos diversos, né? Como entrevista, cobertura de eventos, shows, música, futebol, anúncio e etc. Então, o YouTube me mandou a proposta de monetização. Eu me inscrevi na monetização e não passei. Fui reprovado na monetização. Eles pediram para que eu fizesse edições e alguns conteúdos. Eu fiz a edição, repaginei o canal e mandei nova proposta de monetização. Fui recusado de novo, mais uma vez. Então, esse último vídeo que eu estou fazendo agora em 2023 para agradecer a todos os colaboradores, todos os telespectadores do mundo, para ano que vem nós temos novos planos, novos conteúdos para exibir ano que vem. Então, fique atento. Nos aguarde que vamos ter novidade na Top TV em 2024. A partir de 2024. Esse ano de 2023 foi um sucesso e espero que o sucesso aumente a partir de 2024. Agora vamos, na prática, ver como funciona a questão do YouTube. Eu vou explicar para vocês detalhadamente o que aconteceu, tá? Vou mostrar para vocês também o desempenho do nosso canal no YouTube que é muito interessante, tá? Vamos lá. Aqui nós temos a página inicial que é a página do YouTube. Eu fiz um print lá da tela. Como vocês podem ver. Estou seguindo aqui exatamente o que é isso aqui. Não é nada que eu fiz. Eu só pego as informações do YouTube e estou passando para vocês. E vou passar exatamente na prática aí como é. a realidade do projeto, certo? Estamos aqui na página inicial da Top TV. A Top TV tem um bom desempenho com esse conteúdo aí. Tem diversidade de conteúdo. Aí nós temos também a parte do vídeo onde temos a linha tradicional, né? Que é os vídeos. Temos também o story, que é uma outra questão também que é muito importante. O YouTube, ele tem a parte do story e a gente pode agregar mais valor ao canal. A gente faz os stories. Isso agrega mais valor. Eu tive nos últimos meses eu fiz um story e foi incrível que assim em uma semana eu consegui duzentos e poucos visualizações e duzentos e trinta novos tele-espectador no story. E recompilei trinta e poucos tele-espectador que estava ausente e voltaram por conta do story. Vejo que situação interessante. que o YouTube faz com a gente. Essa página inicial eu estou mostrando. Esses são os vídeos mais assistidos do meu canal. Que é a questão de música que nós temos aqui, vocês sabem. Fafá de Belém. A Vânia, que é a teclista portuguesa também que me deu muita força no canal. Me ajudou bastante. Me deu um impulso muito forte. Temos desfile de modelo também de Miss. E é interessante. E aí cobertura de evento e assim sucessivamente. Aqui nós temos o seguinte, pessoal. Agora começou a parte interessante da questão. Nós estamos fechando o ano. Não terminou o ano ainda, mas é a última semana do ano. Ainda estamos véspera e final de ano. E estamos fechando o canal com 101 mil visualizações. 101 mil e 900 visualizações. Isso é um bom número. Hora assistida, temos 14 mil e 600 visualizações. Isso é muito importante, gente. Isso em um ano, 14 mil horas é muito conteúdo assistido. Quer dizer, significa o que o YouTube fala. Que as pessoas estão gostando do meu conteúdo. Porque normalmente as pessoas abrem o YouTube e saem. Porque não querem assistir, porque o produto não interessa. E assim sucessivamente. As pessoas curtem e assistem o meu produto. Agora, na questão de escritos. É engraçado você ver. Nós temos mil, quase 102 mil visualizações. 14 mil e poucas horas de visualizações. E escrito eu só tenho 667. Não é incrível? Agora, como que a gente chega a esse novo? Tem tanto isso de visualizações e as pessoas não se escrevem. Gente, eu peço encarecidamente. Para que vocês me ajudem. Se inscrevam no meu canal. Curta. Compartilha. Me ajude. Não estou sendo monetizado. Talvez por conta dos inscritos. Não estou ganhando dinheiro com o YouTube. Mas tenho prazer de fazer conteúdo para o YouTube. É uma coisa que eu gosto. E peguei gosto. E quero continuar fazendo. Espero que vocês me ajudem. Para que a gente faça conteúdo cada vez melhor. E mais interessante para todo mundo. Outra coisa interessante também. Que eu tenho para dizer para vocês aqui. Além de tudo isso que já falei. das horas, das visualizações dos inscritos. Nós temos aqui impressões, pessoal. Impressões são likes. As pessoas curtiram, né? Clicaram lá, deram likes no meu canal. Temos 700, 650 mil likes no meu canal. Isso é muito importante. Estamos chegando quase a um milhão. Com certeza, na metade do ano de 2024, chegaremos a um milhão. Aí, vamos dar uma festa. Que isso merece uma boa comemoração. Agora temos aqui, pessoal. Países aonde nós estamos atuando. Aonde nós chegamos com o nosso canal no YouTube. Olha que maravilha que é isso. Primeiro lugar, Brasil. Segundo lugar, Portugal. Terceiro lugar, França. Quarto lugar, Estados Unidos. Quinto lugar, Suíça. Sexto lugar, Itália. E assim sucessivamente. Aí nós temos. Temos Luxemburgo. Alemanha. Reino Unido. Hungria. Olha que interessante que é isso, pessoal. Canadá, África do Sul, Bélgica. Países baixos. Olha que interessante. Onde nós chegamos com o nosso canal. Isso é muito bom. E assim sucessivamente. Nós temos todo esse mundo aí. Nós temos também. Eu não tenho todos aqui, porque a lista é muito grande. Mas estamos na Arábia. Estamos, tá, enfim. Mas na Índia, na China, Japão e assim sucessivamente. Nós estamos no mundo inteiro. Agora, cidades. Cidades que são mais visualizadas. Porque assim, eles contam. O YouTube conta. Como, por exemplo, no país. Onde tem mais visualizações. As cidades que tem mais visualizações. Tanto o país quanto o Estado. Aqui no Brasil, nós temos as seguintes situações. Onde é maior a visibilidade do canal. Então, vamos lá. Por exemplo. São Paulo. São Paulo. Garanhuns. Pernambuco. Lisboa. Portugal. Olha que interessante. Recife. Pernambuco. Porto. Portugal. Fortaleza. Ceará. Olha só que interessante é isso. Aí tem Belém, Pará. Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Paris, França. Campinas, São Paulo. Macapá. Amapá. Barra do Garça. Mato Grosso. Itapeva, São Paulo. Braga, Portugal. Bordeaux, França. Olha que bacana. Pombal, Portugal. Damon, Arábia Saudita. Zuc, Suíça. Calçal do Pernambuco. Salvador, Bahia. Gravataí. Gravataí, Rio Grande do Sul. Paraná-Mirim, Rio Grande do Norte. Curitiba, Paraná. Porto Alegre, Santa Catarina. Coimbra, Portugal. Atibaia, São Paulo. Brumenau, Santa Catarina. Interessante, né? Você vê que nós estamos em bastante lugar. Isso tem mais. É porque se eu for fazer, citar todos os, o, tudo que há de verdade, vai levar um bom tempo. Aqui, pessoal, nós temos uma situação engraçada que é idade, né? Por idade de tele-espectador. Aqui, nós temos os gráficos que são o que fala da idade do pessoal, H.I. De 18 a 24, nós temos um nível não muito alto. De 25 a 34, nós temos um nível razoável. E assim sucessivamente. O maior público meu aqui é o pessoal de 45 a 64 anos. Olha que barato, né? Por que isso acontece? Isso por conta do conteúdo, que é um conteúdo relevante, interessa para pessoas nessa faixa etária de idade. E isso me dá muito orgulho. E eu estou feliz com o resultado do nosso canal. Aqui, pessoal, nós estamos falando, tá vendo? Esse é o boletim diário. Esse é os gráficos diários que a gente tem, que o YouTube nos manda para dizer, para nos mostrar como está o desempenho do canal. Por exemplo, 11.700 visualizações em menos de um mês. 1.400 horas em menos de um mês. Temos em tempo real aí também, a contagem, tempo real, de 593 pessoas nesse momento assistindo o canal. É interessante. É muito legal isso. E eu gosto de ficar acompanhando, porque acaba sendo atraente. E aí, nós temos os vídeos mais assistidos, né? Que ele manda também. Além disso, os que estão mais próximos, que têm mais visibilidade. Eles ficam logo no começo ali, para a gente tirar as nossas conclusões. E aí, está o resultado de todo o canal na nossa jornada aí, né? Como é a funcionalidade. Na pandemia, eu tinha estúdio e tinha um programa de TV que ia ao ar todo semanalmente. E nos últimos tempos, eu fiquei no ar há 11 anos, né? Na TV, no canal, TV aberta, canal 9 da NET, em São Paulo. TV comunitária. E nos últimos tempos, nós tínhamos dificuldade de trazer convidados para entrevistas. O que acontece, na época, antes da pandemia, tinha agenda, aquela correria, aquela coisa toda. E nossos convidados eram pessoas importantes. Não que ninguém seja mais importante do que outro, mas era dona do banco, gerente de banco, economista-chefe de um banco, economista-chefe de empresa e político, e assim sucessivamente. Então, as pessoas tinham uma agenda muito corrida. E quando veio a pandemia, que ficamos parados, todo mundo paralisado, sem saber o que fazer, eu fui um deles. E então, eu liguei para o meu chefe, que era o apresentador, e propus para ele de nós gravarmos os convidados via Skype, né? Que foi muito interessante. Aí ele, poxa, foi nada mais, será que dá certo isso? Vai dar certo, professor, porque nós tínhamos um compromisso com a emissora. Então, não podíamos faltar ficar repetindo o programa direto, também não seria interessante. E aí ele falou, então vamos fazer um teste. E eu liguei para a primeira pessoa, e foi um sucesso. E aí, demos continuidade, e foi interessante, porque tinha fortes empresários, gerente de banco, e o presidente de banco, e esse pessoal todo, ninguém estava fazendo nada, porque estava todo mundo intocado fora de São Paulo, e casa de praia, casa de campo, ou até mesmo São Paulo, quem não pôde sair. Mas estava todo mundo em casa, disponível, sem saber o que fazer. E essa questão de gravar online foi um sucesso. Nos demos muito bem com isso. E por isso, nós estamos continuando a parte do nosso programação, né? É online e parte gravada em estúdio, em ambiente que dá para gravar, certo? Então é isso, pessoal. Eu tenho várias entrevistas aqui que fiz online, matérias que gravei online com a Sula Costa, a Sula Jornalista, que está sempre por aqui e nos ajuda bastante. Outras entrevistas que fizemos, o evento, o Palácio do Governo, as entrevistas que gravamos em Assemápolis, em Pernambuco, vários lugares. E isso é muito interessante, isso me enche de orgulho e prazer fazer trabalhos dessa forma. Então, é isso. Temos aqui a nossa página, mostrando um pouco para vocês como funciona o nosso trabalho. E é isso, pessoal. Eu tenho aqui a nossa página, do modo geral, vocês podem verem todo o conteúdo que está no ar. Vocês podem assistir por aqui. Você vê, tem um vídeo ali, que o YouTube mandou uma mensagem de 500 inscritos. E ele já fez, em forma de festa, mandou um vídeo, um avião com um monte de gente. Carregado de gente, que isso seria a decolagem do canal. É muito interessante essas coisas. E eu quero ver quando nós chegarmos aos mil inscritos, como que vai ser. Pessoal, vamos ficando por aqui. Desejo a todos vocês uma boa festa, um feliz ano novo para todos. Que Deus abençoe a todos vocês. Que estejam um 2024 repleto de paz, amor e felicidade. E um beijo no coração de cada um de vocês. São uma linda família que nos acompanha aqui na Top TV. E por favor, gente, me ajudem. Que se inscrevam no meu canal. Me ajude a crescer o canal para que possamos ter recursos até para levar conteúdo mais relevante para vocês. Porque tudo é custo, né? E eu não tenho lucro nenhum com o canal ainda. Mas espero estar junto com vocês. Eu peguei gosto já. Não quero parar com isso. E peço a ajuda de vocês para que nós possamos dar continuidade. E trazer os conteúdos relevantes para vocês. Boa festa para todos. Boas festas para todos. Um forte abraço e até o da Top TV. Vou ficando por aqui em 2023. E em 2024 voltamos com novidade para todos vocês. Grande abraço. Que Deus abençoe a todos. E um beijo no coração de cada um de vocês. Top TV Minutos. A Top do Brasil. E um beijo no coração de cada um de vocês. E um beijo no coração de cada um de vocês. E um beijo no coração.